Fala aí. Começou. O Alec que fala que eu com a Onezinha da Deep Web. Aqui estamos com o gelzinho. Eu tô com a roupa do... Acho que eu não deveria estar falando isso, mas acho que eu vou virar um monarque. E aí eu tenho 30kg de maconha. E eu vou ajudar a ser de round 6. Amor! Eu peguei. Amor! Eu vou me jogar. Eu vou me jogar. Eu vou ajudar a ser round 6. É que eu tô... Vou fazer um vídeo cacetadas. Vamos, que eu tô com a skin do round 6. Vídeo cacetadas. E hoje vai ser o jogo... O jogo de round 6. Cuida a porra do que eu tô pensando em eu. Vou lá na casa de 3 andares. Lá na casa de 3 andares, vocês dois. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu tô pensando em 3 andares. Meu Deus. Vai, cai 3 andares. Não vale pegar arma. Só eu que posso ficar com arma. 4, caramba. Só eu que posso ficar com arma. O jogo de hoje vai ser... Biscoito. Ok. Não pode quebrar o biscoito. Vai! A faquinha é a agulha! A faquinha é a agulha! Vai! Se quebrar, vai morrer! Vai! Consegui fazer direitinho! Consegui fazer direitinho aqui, ó! Tá! Calma fora agora! Eu consegui, eu também consegui! Metade! Tu quebrou a metade! Tu que... O seu estourou! Estourou o teu biscoito! Eu ia tentando dar uma facada nele! Ai! Eu quebre a boca pra você! Miguelzinho! Agora eu vou virar o próximo jogo! Eu vou polícia! Eu fui te matar! Eu sou agiota! Eu sou agiota! Eu sou agiota! Cadê o 30 mil? Cadê o 30 mil? Não, parou, 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 parou. Sim! Caralho! 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 Parou, 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 parou! Caralho! Caralho! Também tropece! Puta! Eu ia ter argumentado, cara! Foi o Adolfo, Miguel! Foi o Adolfo, não fui eu, não! Caralho! A gente não tá gravando vídeo cassetadas? É! É vídeo... VÍDIO CASSETADAS! Calma! Bora lutar até a morte do soquinho! Bora lutar até a morte! Soco! Luta até a morte, vai Luta até a morte Luta até a morte Ele tá com faca Então bora Não, gente, gente Bora fazer uma arena Isso só vai valer soquinho Quem usar faca, outra coisa é gay Tá, 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 beleza Sobe, vai lá na casa Todo mundo Na casa de três andar Na casa de três andar, ou quatro, sei lá Foda-se Vai, a arena vai estelar A arena vai estelar, só vai estelar Agora o próximo jogo pode ser esconde-esconde O próximo jogo pode ser esconde-esconde, por favor Vão lá em cima Vai 3, 2, 1 E começou Quem sair da casa é gay E os outros ervas é gay E pito pequeno Já faz a soquinha Vai Vem cá Vem cá Não vale se jogar Não bate nele Ele é gay, ele é gay Metralhei ele, eu metralhei se eu arrumar Tô te faquendo Eu peguei uma faca Não, não valeu Essa não valeu Não valeu Eu te vinguei Eu vinguei Você ainda não atuou Ainda faz isso Ó, na moral Ó, na moral Vou fazer suicídio Não, todo mundo tem que ter a vida cheia Cheia Sem dano Nem nenhum Daí vai ter todo mundo no soco Se eu usar faca ou outra coisa é gay Eu não tenho vida cheia Eu não tenho vida cheia Tem que me matar Me mata, Miguel Tá bom Só vale o soco Só vale o soco A gente tá fazendo os vídeos cacetados, é Ó, é um ciclo no andar de baixo Que eu fico no meio E o Miguel fico no de cima Ó, eu vou ficar no meio Quando vocês falam Não, deixa eu falar Quando vocês já ficaram Quando vocês já ficaram no lugar Daí vocês falam pronto Eu tô pronto Eu tô pronto Vai logo Eu tô não Fica no lugar No primeiro Tô pronto Mas o O Adolfo tá no Primeiro Então Porra Fica no segundo Eu tô no segundo Vai Um, dois, três Começou Pronto Só vale o soco Só vale o soco Socorro, Miguel Vai Eu tô me espancando Vamos espancar ela Espancar ela Espancar ela Espancar ela Eu tô me espancando aqui Raphim Pega ele, Miguel Pega ela Pega ela Eu tô me espancando Morre, morre Vai Vai Pega Vai Vai Pode Correr Pode Correr Espancar ela Espancar ela Espancar ela Espancar ela Espancar ela Quem conhece o time no modo Rio de Janeiro, ué? Vamos lá, o modo Rio de Janeiro, não! Vamos lá, o modo Rio de Janeiro, que ele sabia! Miguel, vamos fazer o baganço contra o Cauã. Miguel, bora fazer o baganço contra o Cauã. Ele tá usando, ele tá no modo Rio de Janeiro. Tá, bora. Não, bora fazer assim, bora fazer assim, bora. Ô, gente, Miguel, a gente vai ser do mesmo time. Eu e o Miguel, nós só podemos dar pistola ali. Para, Cauã! O Cauã é chato, Zé. Ó, deixa eu falar agora. Eu e o Miguel, nós só podemos usar removinho, faca ou soco, né? E o Cauã só pode usar AK-47. Miguel, não é para dar estimatagem, ele é no mesmo time, cara. E só vale removinho e faca ou soco. Vai, a gente pode usar use. Eu e o Miguel, nós podemos usar use. O Cauã só pode usar 12 ou AK-47. Vai, Miguel, vai, 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 aqui, 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 aqui. Vai, vamos usar use, vamos usar use. Use, use, use. Bora usar use, use, Miguel, use. O nosso porte. Vai, não. Arrasa, seu otário! Morreu? Batei, batei, batei. Cadê você, Miguel? Cadê você? Marcar de trilandar. Miguel, eu tô vendo você, eu tô vendo você, eu tô vendo você. Cuidado, Miguel, cuidado! Ah, não, é de ferrar, cara. Ele tá dentro da casa, ele tá dentro da casa. Você só tem que ir de solima e no vale. Calma aí. Ah, não, o cara tá mesmo, eu tava bugado. Não, cara. Eu tô achando contra um. Ele veio, eu cortei, eu peguei do babaca. Eu vou tecinar, eu vou tecinar a dor, na UGE. É, Miguel, é eu que tô subindo. Tá. Olha aqui, ó. O que ele tá ferrado? Eu sei que vocês estão na casa. Ele vai levar, ele vai levar de dois. Ele vai levar de dois. Eu vou ver se ele tá caindo. Ele vai levar de dois, Cacá. Ele vai levar de dois. Subir, não. Eu sei que tu tá aí em cima. Vai daí, mano, vai daí. Não, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Vai tentar dentro da casa, ele tá escondido. Eu vou tentar matar ela, eu vou tentar matar ela. Tem ninguém no segundo andar. Ninguém, ninguém. Primeiro andar tá limpo. Pera, deixa eu ver aqui nas janelas. Primeiro andar tá... Primeiro andar tá limpo. Primeiro andar tá limpo. Primeiro andar tá limpo. Primeiro andar tá limpo. Vai, sobe, sobe, senão ele vai vim. Eu sei que vocês estão aí na casa. Eu sei que vocês estão aí na casa. Eu sei que vocês estão aí na casa. Se agacha, se agacha. Eu estou chupando. Ele tá subindo. Ele pode muito mirar pra nós dois. Cadê esse merda? Não para de ir. Desce. Merdo. Vai, sobe. Vamos subir. Sai daí, sai daí. Sai daí. Sai, porra. Fica vendo aí na janela. Fica vendo aí na janela. Fica vendo aí na janela. Galera, vai lá pra baixo. Não, vai não. Eu estou a conversar com vocês. Vai não, vai não. Tchau, mano. Tchau, bosta. Tchau, bosta. Eu morri, Miguel. Os dois voltaram. A gente tem uma baga dentro do meu papel. Ai, caramba. Botei isso, tá porra. Tchau, Miguel. Ai, tchau, tchau. Eu vou morrer, Miguel. Ok. Eu vou morrer, eu vou morrer. Mas eu de tiro nele. Eu de tiro nele. Matei ele. Mas eu vou morrer. Eu vou ter que de use, né? Eu vou ter que de use. Não, por isso não pode. Vou matar. E, ó, me mata logo, cara. Tá, então. Eu tô lá fora. Ah, cara. Não, na moral, agora é tempo, tempo, tempo. Cada um vai pra uma casa. Cada um vai pra uma casa. Eu e o Miguel, nós dois juntos. O Calão fica sozinho. Ele pode pegar pra ganhar qualquer coisa. O Calão vai na casa de três andais. E eu e o Adolfo vai naquela lá de dois. Cadê tu? Não, é aquela lá de dois. Parece que ela tá aqui mesmo. Ô, todo mundo aparece. Ó, todo mundo. Todo mundo aparece na casa de um andar. De três andais. Todo mundo. Não é pra tirar em mim, seu jumento. Vai. Ó, vamos. Você sabe que você já vai ter com o sugramento. Vamos. O Miguel, a gente só pode ficar de luz. O quê? A gente só pode ficar de luz. Ó, o Calão já tá vindo. Não, eu tô lá. Eu tô lá na casa. Ô, Calão, fica na casa. Vocês não explicaram nada, cara. Me fala aí. Fica na casa, Calão. Tu vai atirar de lá. Não pode vir. Não pode vir pra cá. Tá bom. Vem, vem, Adolfo. Mas nós vai ter que usar sniper, né? É. Nós vai ter que usar sniper. Você diz sniper, né? Se prepara que ela vai estar boa. Quando eu falar, já tomando pular de começar. Entendeu? Já pode vir na janela. Já pode vir. Eu vi ele, eu vi ele. Eu te matou. Eu tô na banda. O cara vai ter que ir. O cara vai ter que ir. O cara vai ter que ir. Ele não vai poder dar atira. Mas não vai funcionar. Filho da puta. Filho da puta. O cara fica numa parte que nem dá pra ver. Ele ainda dá. Filho da puta. Merda, seu lixo. Seu lixo. Seu merda. Seu lixo. Agora eu vou entrar aí. Tá com medo? Seu cara de lixo. Ele tá lá dentro. Ele tá lá dentro. Ele morreu. Agora. Eu. Agora. Agora. Miguel e. A gente. Vamos ficar na casa. Agora vamos. Miguel, Miguel. Fique na casa com a mão. Vamos te matar. Porque daí a gente vai fazer uma arena. Ele vai poder só a soquinha. Tá. Batei você porque você tava. Agora de um terceiro. Não é pra se atirar. Não é pra atirar um do outro. É só soquinho. E a arena vai ser. Cadê? 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 Só em cima lá do muro. Só em cima do muro. Batei na facada, meu irmão. Onde que é a arena? Ah, meu Deus. Aqui. Pum. 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 Seu bosta. Tá roubando seu lixo. Deixa eu entrar de bom. O que pediu? Vamos fazer. Para a gente. Saiu ligado. E é que a gente tá gravando? Agora acabou? Bora fazer Granny. Bora fazer Granny. Ready? Beleza. Agora a gente tem faquinha. Mais uma. O pessoal, vocês sabem que tem um lugar que tem uma porta azul? Vocês sabem que tem um lugar que tem uma porta azul? Ah, é em cima de uma porta. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Vai ter que tá pra lá. Tá. Vai ser quem? O Kaon. Vai ser o Kaon. Eu vou ser. Vai ser o Kaon. Vai ser o Kaon. Vai ser o Kaon. Kaon usa a faquinha. Vamos começar aqui nessa casa de dois anjados. Aqui na casa de dois anjados. Vai, vai, vai. Pode usar. Pode ir em todo mapa. Só que isso aí. O Kaon, tu vai de faquinha. É onde mesmo, cara? É onde? É onde? É onde? É onde? Ó, só vale faquinha. Só vale faquinha. Ai, minha cabeça, mano. É porque a faquinha é tipo bastão. A faca ou bastão. Como vocês eram de curiosos, vocês entram nessa casa. E o mapa todo era da Granny. Ai, o que é isso? Você pode, tipo, sair, mas você tem que abrir a porta azul. O gás caiu. Vixe que vocês estavam, tipo, andando, investigando essa casa. Daí vocês entraram e levaram, tipo, uma facada. Vai. Começou. Manda que porra é essa, Zé? E cá de três andais é esse, mano. Bora subir os andares. Bora. Vai você primeiro. Não, essa casa não, cara. Eu achei que era aquela casa que só tem dois andares. Eu vou ter que ir pra essa casa, né? Não, não, não. Agora é de três. Agora é de três. Dá licença. Recomeça, recomeça. Eu tenho que ficar aí, né? Daí eu fico na porta e você não percebe. Daí eu dou um sogro na tua cabeça. Daí você se desmaia. Agora, agora... Sobe lá em cima, só me lá em cima. Alô, me mata, me mata. Alguém, alguém me mata que eu perdi vida. Agora vai na facola, fica aí na entrada. Toma. Na entrada. Vai. Eu vou vomitar. Na casa. Oi. Estamos preparados? Vamos investigar. Já. Vai na frente, brother. Vai na frente. Toma. Sai, 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 sai. Corre. Tá triste que eu pegou o Miguel. Tá triste que eu pegou o Miguel. É porque eu tenho que bater em vocês pra começar o jogo. Vai, bate. Toma. 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 Vou levar isso ao lugar. Vai dentro de calada casada. Esse lugar todo é meu, então... Cade de dois andar. Cade de dois andar. Todo mundo já sabe. Cade de dois andar, viu, Adolfo? Vocês podem... Ó, vocês podem ir pra todo lugar. Olha, mas vocês vão, tipo, tentar abrir a porta azul. Ó, é a casa de dois lugares, né? Eu estava dormindo, né? Mi, 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 mi. A gente pode... O que? A gente pode fugir pela porta. A gente pode... Atrás. Ah, ele tá ali. E aí, Adolfo? E aí, Adolfo? Não, ali, para. Hello, man. Ele tá ali, ele tá ali. Achei uma arma, eu achei uma arma. Eu achei uma arma. A Grelny foi desmaiada por 10 minutos, por 1 minuto. Não, mano, você sabe da arma que tem, me acordou. Tu lembra da arma que tem na Grelny, então? Vamos. Ufa. Eu achei uma chave. Eu achei uma chave, ó. É lá na porta azul. É a primeira chave. É cinco chaves. É cinco chaves que tem que achar. É cinco chaves. 20 minutos. Oi, a Grelny não pode simplesmente... Ô, a Grelny não pode simplesmente fazer que nem ela fez. Chega aí, dá só uma facada. Cara, isso não vale. Tem que falar... Ai, sim. Daí tu vem atrás. Ai, abri. Ainda falta mais. Falta mais. Ai, sim. A Grelny não valeu, não valeu. A atualização do sistema do Android, sai. Porra, a gente viu. Espera aí, não valeu. Não valeu, não valeu. Ô, porra. A gente foi desacordado por 10 segundos. Achei duas chaves. Nossa, essa aqui foi só. Duas chaves. Ixi, acho que o Adolfo morreu. É, o Adolfo morreu. Acho que ele não tá mais na calma. Acho que ele vai sair da graça. Vai, eu vou abrir. Aí só vai faltar duas, né? Pronto, perdi a gravação. Agora eu vou fazer o quê, Miguel? Isso, isso. É, só faltam duas. Aqui, uma na árvore. Peguei uma na árvore. Eu vou abrir depois. Agora eu vou achar uma. Achei. E aí, a Grelny. E aí, o Adolfo morreu. Ah, o Adolfo morreu. Não tá indo. A outra chave não tá indo. Se eu sair do jogo, quer dizer que eu escapei. Ai, mano. Ai, mano. Eu não consigo abrir. Eu acho que ele vai aparecer. E tá vendo se esquece de fazer o vídeo dele. Sim. Vinde que você estava sem munição. Ai. A chave ficou na saída. Eu peguei sua arma. É difícil que eu peguei sua arma. E esconde de novo. Ai, a chave caiu lá na porta. Tá, eu vou ir lá na saída. Não vale ficar na saída. Pode sair. Aqui. Ei. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi uma bosta, né? Calma. Tá bem. Vai se fuder, seu caralho. E se inscreva na saída dos canais. É muito top. São suco da puta. Caralho. Falou. Vinte e quatro minutos. Vinte e quatro minutos.